MÚSICA MÚSICA Pai Celestial, nesta manhã tão maravilhosa Senhor, manhã de ressurreição, nós podemos nos encontrar na casa do Senhor, um lugar onde escolhemos para que pudéssemos alimentar juntos. Pai, que nesta manhã Senhor, tua palavra possa ter preeminência nas nossas vidas e que tudo quanto for falado, tudo que for exaltado seja para ti Senhor, para engrandecer o teu nome. Pai, estamos agradecidos por mais este dia que o Senhor tem nos dado de vida, que pudemos levantar e respirar e sentir o quanto amamos a ti. Pai, sentimos o quanto estamos agradecidos a ti por estar no lugar que estamos. Não podemos descer, a altura que estamos é alta demais para descer, para se preocupar com as coisas da terra. Fomos arrebatados em espírito, estamos vivendo no dia do Senhor. Pai, isso foi dado a alguns, privilégio que foi concedido a um povo peculiar. E aqui estamos, agradecidos por tua palavra. Nós podemos chegar, abrir os nossos lábios, nossas bocas, nosso coração e dizer graças a Deus, porque fomos tirados daquela era morta. Estamos vivos para todos sempre, somos eternos. A morte não tem poder sobre nossas vidas mais. Pai, isso nos faz sentir gratos por tudo o quanto tu tem feito para cada um de nós. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, quero expressar minha alegria de estar com vocês, minha satisfação de estar aqui. A honra de poder ter sido convidado. Nós temos sentido que algumas coisas têm acontecido no nosso ministério. Nós estamos vindando, estamos no penúltimo culto e, com toda certeza, estou levando muito mais coisas do que trouxe. Isso vai ficar nos nossos corações, o nosso agradecimento ao pastor João Pereira. Ele nunca havia nos ouvido pregar e, simplesmente, convidar e nos dar a confiança de estar aqui. Isso nós não esqueceremos. Honraremos o ministério. Agradecer a presença de todos vocês por estar aqui nos cultos. Ontem, nós estávamos ali em águas lindas e muitos irmãos que congregam aqui estavam ali, nos dando a honra, prestigiando-nos. Isso marca, isso nos faz sentir mais agradecidos ainda. E que, nesta manhã, nós possamos ter um momento com ele. Nós não falamos de nada novo. Tudo o que falamos, vocês estão bem familiarizados, já têm ouvido bastante. Mas, pelo menos, temos um momento de companheirismo. Isso enriquece nossa alma. Isso nos dá o prazer de estar junto com vocês. Nós tínhamos muitas informações errôneas sobre a igreja, sobre o ministério. Mas, Deus nos concedeu a graça de não omitir nenhuma palavra, não tirar nenhuma conclusão, até que Deus, um dia, pudesse nos dar a oportunidade de estar aqui. Como diz o profeta, como ele pregou, eu ouvi. Mas, agora, eu vejo. Então, nós estamos levando para as sete lagoas, para onde fomos, uma imagem maravilhosa de sua igreja. Deus tem sido gracioso para com vocês. Nós temos visto a palavra sendo manifestada. E o profeta diz na mensagem acusação, que a única coisa que leva alguém a falar alguma coisa a respeito de uma igreja, de um ministério, que venha a ser uma calúnia, venha a ser um comentário sem fundamento. Ele diz que a única coisa que leva uma pessoa a fazer tal coisa é a inveja. E o que o senhor pode fazer, né, pastor João? O senhor tem uma igreja que muitos gostariam de ser pastor dela, mas não podem. Só o senhor. Então, as pessoas não sabem o que falam. Por não ter alcançado a altura que vocês têm alcançado, eles falam algumas coisas, mas nós podemos confirmar isso. Eu tenho desejado ontem, quando estávamos em águas lindas, e ouvindo, vindo, na sexta-feira, a igreja se comportar com os cânticos, com a palavra, ontem, hoje. E ontem eu estava ali assentado antes de assumir o púlpito, e eu me veio uma oração e eu disse para Deus, se ele tivesse com alguma intenção de me recompensar pela minha vinda aqui, eu pedi a ele que desse esta liberdade para a minha igreja. Esta maneira peculiar de adorar em torno da palavra, eu disse, se o senhor quiser atender a algum desejo meu, eu peço a ti que atenda na minha igreja. E eles possam ter esta alegria. Graças a Deus. Tinha razão das nações pedirem para Jerusalém, para Israel, cantar os hinos de Sião. Porque eles sabiam que eles eram um povo livre, mas em cativeiro eles não cantavam. Então você identifica quando uma igreja saiu do cativeiro, podem cantar os hinos de Sião. E eu desejei muito que a minha igreja entrasse, porque nós somos um povo livre, só precisamos cada dia mais aprender os hinos de Sião, que não é apenas cantar, mas sim adorar em torno da palavra. Amém? Como eu disse no primeiro culto, eu não sou bom em prelúdio. Vamos ficar de pé. Se for necessário, se vocês do som acharem melhor eu usar o sem fio, eu uso, viu? Sem nenhum problema. Quer que eu use ele, irmão Daniel? Pode deixar? Para usar? Não? Não. Efésios, capítulo 1, verso 9. Eu, particularmente, creio que muitos têm, mas eu gosto muito mesmo desta Escritura. ela marcou muito para mim quando as coisas começaram, Deus começou a nos dar a oportunidade de ver, de perceber uma mudança, perceber que a nuvem havia movido, e foi, esta Escritura, representou muito para mim. Então, eu gostaria de ler e trazer um pensamento a respeito dela, que Deus tem nos dado. Vamos começar no versículo 9. Deus, Senhor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplástico, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Vamos fechar os nós. Não, vamos ler mais dois versículos. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, e glórias, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, querido, fostes selados, com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção, da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Podemos assentar, irmãos? Paulo estava dizendo que algo muito grande iria acontecer na dispensação dos tempos. Paulo colocou no plural, ele disse que seria no final dos tempos. e nós sabemos que o tempo que nos envelhece, o ciclo de nascimento, morte, nascimento, morte, esse iniciou em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva perderam suas posições. O profeta diz na mensagem terceiro selo que Eva caiu da palavra. Então, a posição que ela estava, ela caiu. Quando você está na palavra, a sua posição é uma posição eterna. Se cair da palavra, entra na morte. um dia Deus, Eva estava dentro de Adão e ela foi tirada de Adão e aí ela foi feita uma só carne com Adão. Ela estava dentro dele, não era uma só carne. Ela foi tirada de Adão para então ser uma só carne com ele. O profeta diz, como o primeiro Adão, assim foi o segundo Adão. Estávamos nele, mas não éramos uma só carne com ele. Então, no Calvário fomos tirados dele, manifestado carne ou em carne e agora somos uma só carne com ele. Porque estando nele, só ele tinha companheirismo conosco. Mas ele queria que eu estivesse com ele, que você estivesse com ele. O profeta diz, quando isso vem ao meu coração, ele faz uma proposta para a igreja. Ele diz, você não quer abraçá-lo aí? Você agora pode abraçá-lo. Aí você vira para o seu lado e abraça Jesus Cristo. Você pode pegá-lo, você pode apalpá-lo, você pode dizer para Jesus Cristo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. somos feitos uma só carne com ele. Mistério que o mundo não pode ver. Mistério que o mundo não pode entender. Então, no final dos tempos, Paulo não estava falando do tempo cronológico, porque nós não cremos que ele, que nós congregaríamos em Cristo, olhando que este tempo que Paulo disse é tempo cronológico, não pode ser, porque mesmo quando formos transformados e entrarmos no grande milênio, nós ainda será tempo, se há mil anos é tempo. Então, alguma coisa de congregar tudo em Cristo não era esse tempo cronológico, seria no final dos tempos que Paulo estava dizendo, mais dois tempos espirituais. Um tempo começou no ano 606, quando Nabucodonosor levou Israel em cativeiro e ali começou o reinado da Babilônia, da estátua do sonho que Nabucodonosor teve, que era a cabeça de ouro. Se você observar como Deus trabalha na numerologia, Babilônia começou a reinar no ano 606, antes de Cristo. nós temos quadro das eras aqui, não, não, lá atrás, não vai dar para vocês verem, mas, se vocês observarem, tem como colocar aqui, irmão, não, das eras, esse, Babilônia começou a reinar sobre Jerusalém, levando cativa no ano 606, era um tempo, chamado tempo político, onde os domínios da estátua iriam dominar o mundo, cabeça de ouro, peito de prata, cintura e coxa de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e de barro, cabeça de ouro e império babilônico, peito de prata e império dos medopérsias, cintura e coxa de bronze, a Grécia, deixa eu voltar um pouquinho, Babilônia deixou no mundo espírito de prostituição, medo pérsia, espírito de entretenimento, igrejas que caíram da palavra, estão levando o povo, tentando conduzir o povo com entretenimentos, recantos, teatros, tirando a palavra e colocando entretenimentos para o povo, porque o espírito do peito da estátua está dominando aquela igreja, a cintura de bronze e a coxa era o império grego e Grécia, a Grécia deixou no mundo o espírito do esporte, aí você pode perceber porque que em qualquer continente que se traz um evento esportivo e o maior evento esportivo que existe no mundo é as Olimpíadas, aquela tocha olímpica tem que sair da Grécia, porque eles têm o domínio do esporte, e aí então vem as pernas de ferro, império romano, quando Cristo se manifestou em carne na sua primeira vinda, o que imperava no mundo era o império romano dominado pela espada, pernas de ferro, logo mais à frente, no ano 325, ela se transformou, ela passou a ser de Roma imperial para Roma papal, mas ali foi uma reunião no concílio de Nicea, mas não começou a executar naquela data, aí em Apocalipse diz do a Babilônia mistério, se você observar no quadro das sete eras, quando o Mombrana trouxe a revelação daquilo que estava passando dentro das eras, aqui não tem como lançar o quadro, tem irmão? Então coloca aqui por favor, o mistério da Babilônia mistério, começou o profeta diz, nas eras negras, então você pode observar aqui, olha, na era de Tiatira, quando foi que começou, o ano que começou a reinar a Babilônia mistério, ano 606 depois de Cristo, no ano que a Babilônia, no império, no espírito político, no tempo político, de Nabucodonosor, começou a reinar, a Babilônia mistério, que era o outro tempo que Paulo estava falando, que era tempo religioso que começou no início das eras, a Babilônia também começou no ano 606, Deus tem nos mostrado tudo para que esse mistério, essa Babilônia mistério, não tenha nada reinando sobre nossas vidas, não diz Apocalipse 18, ele diz caiu, caiu, caiu o império da Babilônia, glória a Deus, por que que caiu? porque quando Daniel viu aquele tempo iniciar de Nabucodonosor, daquele sonho de Nabucodonosor que foi representado na estátua, Paulo disse que no fim dos tempos, dois tempos, ele não disse no fim do tempo, mas sim dois tempos, caminharia juntos, um político, começou antes de Nabucodonosor, a estátua que ele sonhou, quando a grande Babilônia começou a reinar, a Babilônia mistério começou a reinar no ano 606, nas eras, ela já estava nos pés, porque era Roma papal, já tinha barro, ela já dominava com os ídolos, Paulo disse que quando terminasse esses tempos, teríamos que congregar em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, e Daniel quando teve, deu a revelação do sonho, que falou para Nabucodonosor toda a estátua, ele disse assim, mas não acabou, quando a estátua estava pronta, eis que uma pedra cortada, não por mão de homens, veio da eternidade, bateu no pé do domínio, esmiuçou os domínios, no final dos tempos, 1960, no tempo religioso, Babilônia Mistério já estava dominando com os pés, pés de barro e pés, estou ficando chique, quando ela estava dominando com os pés, teria que vir a pedra, não cortada por mãos de homens, algo vindo da eternidade, então, ali, quando ela chegou nos pés, profeta em 1960, naquela reunião, onde havia cinco países, Rausen Rouve, Khrushchev, presidente da Rússia e outro dos Estados Unidos, quando eles estavam numa reunião que o Khrushchev tirou o sapato e bateu na mesa, o profeta, o anjo disse para ele que a estátua estava pronta, porque cada país era cinco dedos de cada pé, quando o profeta viu que a estátua estava pronta, ele foi lá em Daniel 2, ele viu, então, está faltando só o resto do sonho, o resto do sonho era pedra, a pedra tinha que vir, a pedra tinha que descer, glória a Deus, porque ele entendeu que os tempos que Paulo falava não era o tempo cronológico, era os tempos político e religioso, aí a pedra desce, põe o pé sobre o tempo político e tempo religioso, e começa e derruba o domínio, da onde? aí um pastor me disse assim, como pode ele ter colocado o fim ao sistema, olha o mundo como está, Deus não tem nada a ver com o mundo, o sistema que ele tirou foi de você, glória a Deus, ele não mandou a pedra, para tirar o domínio do mundo, a pedra desceu para tirar o domínio da minha vida, a estátua que ele bateu, a pedra bateu e desmiuçou o domínio, é porque esses domínios existiam na minha vida e na sua, a revelação desce e começa a tirar o domínio da estátua, glória a Deus, Babilônia é mistério, Babilônia é mistério, não pode nos dominar, para esta igreja, a pedra desceu, glória a Deus, esse é o tempo, graças a Deus que chegou o tempo, você pode olhar na escritura e não julgar uma escritura do dia para amanhã, esse é o tempo, chegou a hora de congregar todas as coisas nele, esse é o tempo que todos os profetas queriam viver, imagina Daniel irmão, tendo aquela visão, ele viu que quando a estátua chegasse no final, ele viu que era Cristo, ele disse, mas Cristo vai entrar dentro das pessoas, e ele falou, eu vou escrever isso, porque isso é tremendo, ele disse, não é para você escrever não, porque eu não quero que ninguém saiba, na hora certa, e no dia certo, eu vou me desvelar para cada um deles, ei glória, então foi dado aos gentios, sete eras da igreja, tempo religioso, foi dado aos judeus, tempo político, que a estátua de Nabucodonosor dominava os judeus, em 1963, quando a pedra desce, ela põe fim ao tempo religioso, que é as eras, mas a Bíblia diz que quando ele desceu, que não havia mais demora, ele não disse que tinha encerrado os dois tempos ali, ele disse, não vai haver mais demora, porque Israel havia se tornado nação em 1946, 48, mas eles não tinham expulsado os árabes da nação, ela tinha brotado, mas não tinha dado os rebentos, e aí em 1967, na guerra de seis dias, Israel lutando contra cinco nação, mas a Rússia, aquele general Moisés de Israel, dentro de seis dias, ele dominou tudo e venceu todas as nações, expulsou os árabes, de dentro de Jerusalém, e eles passaram a ter a escritura da terra, 67, terminou o tempo político, não havia mais tempo, político, acabou, religioso, acabou, é hora da eternidade descer, é hora de congregar tudo em Cristo, é hora de Cristo, o profeta diz na mensagem ao nascer do sol, ele diz assim, estou seguro que estão vendo o que eu estou lhes dizendo, ele morre, porque quando ele termina, quando Laodiceia morre, Deus não morre lá dentro, ele vem trazendo vida no tempo religioso para aquele povo desde a primeira era, chegou na última era, eles morrem, eles morrem, porque ele não está lá, ele não estaria dentro de uma era morta, e ele não deixaria um povo permanecer morto, ele sairia, ele saiu dali de dentro, porque eles expulsaram ele, mas o profeta diz, todavia, ele parou de trabalhar com o tempo religioso, mas todavia, ele não parou de trabalhar, Deus não ficou quieto, ele continuou a trabalhar, só que agora fora das eras, ele começou a chamar um povo, para ele trabalhar com ele separadamente, ele tinha algumas coisas para mostrar para esta igreja, para esta noiva, que já não era mais publicamente, era algo no recinto, era um encontro dentro da tenda, era ele se revelar a ele, era ele mostrar para Abraão, que ele estava trazendo o filho da promessa, por isso ele disse para Abraão, olha Abraão, dentro do tempo da vida, eu voltarei a ti, na mensagem da festa das trombetas, o profeta diz, algo aconteceu dentro de 28 dias, na vida de Sara, hora, aí você entende irmão, Deus trabalha muito certo, profeta coloca a gente alinhado com a escritura, por que que ele foi, enfiou a mão na capanga, colocou os meses, para escolher o mês que ele ia descer, não, por que que ele escolheu fevereiro, único mês que tem 28 dias, diz, eu vou escolher 28, porque identifica o ciclo da mulher, 21 dias mais 7 de menstruação e a mulher está fértil, eu desço no mês, no dia 28, lembra que a nuvem, a nuvem desceu no dia 28, mas 7 dias depois, o profeta foi tomado para dentro dela, o ciclo das eras já havia passado, tudo que a igreja havia sofrer, já tinha sofrido, no dia 28 ele desce, provando que a igreja estava fértil para receber a semente, glória a Deus, Deus não faz as coisas aleatoriamente, tudo está perfeito, quando ele desce, na mensagem de casamento e divórcio, parágrafo 211, o profeta diz, ele divorciou de vaste, ou vasti, os pentecostais, porque ela, aquela rainha, não quis entrar na festa, não quis deitar com açoeiro e receber a semente dele, ele diz, ele divorciou dela, na mensagem de casamento de vós, 211, o profeta diz, sabe porquê que ele divorciou de vocês? Porque ele estava querendo ter um ato sexual, espiritual com a igreja e vocês não quiseram que era com a palavra, mas nós vemos ele descer e dissemos, pode vir Senhor, esta igreja estava fértil, aí pastor João, as pessoas que querem tirar o filho do homem de você, tarde demais, sua barriga já está grande, já tem evidência, glória a Deus, chegaram tarde demais, a revelação já entrou, a semente, a palavra já está lá dentro, graças a Deus, ele continuou a trabalhar, ele foi movido sobre o povo, e pela primeira vez, e pela primeira vez, haverá na era da noiva, você vai Apocalipse 2, lá não fala era noiva, lá fala Éfeso, Atíra, Esmir, Piradéu, Láudiceia, não está escrito era da noiva, onde é que o profeta arrumou isso? Ele viu que algo aconteceria fora do sistema, haverá na primeira vez, a primeira vez, haverá na era da noiva, uma ressurreição, dentre o denominacionalismo tão escuro, haverá uma mensagem, línguas incompreensíveis, uma mensagem que poucos entendem, mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas e será movido outra vez, nos últimos dias, segundo a promessa de São Lucas 17, 30, quando o filho do homem for revelado, aonde o filho do homem tem sido revelado, ali, aquela pessoa está vivendo na era da noiva, se não tiver, não está na era da noiva, porque só na era da noiva, que ele seria revelado, então nós de fato não estamos no mundo, não estamos no mundo, o mundo já ficou para trás, ontem nós lemos na mensagem selo da Páscoa, profeta diz, quando você entra nisso, ele já coloca o seu corpo, corpo mortal, ele diz, ele já coloca seu corpo já, para atmosfera de rápido, nós estamos prontos, não estamos julgando manar para amanhã, estamos identificando nossa posição dentro da palavra hoje, glória a Deus, então nós entendemos pela escritura que ele não se manifestaria, ele não trabalharia mais com a era de Laodiceia, porque a pedra desceu, terminou com o tempo para Laodiceia, Laodiceia imunda, pervertida, só tem espírito religioso, e tem gente que se diz ser da mensagem e brigando com a gente para falar que ela não está morta, então tem que levar Laodiceia para casa, tem que morar com ela, tem que viver com ela, nós não queremos nada a ver com Laodiceia, ontem nós ministramos ali em águas lindas, a noiva não tem parte com Laodiceia, tudo que é seu, vocês podem ficar, nós temos o nosso maná, nós não precisamos de nada que vocês oferecem, graças a Deus, mas vamos mais aqui, então este é o tempo irmão, este é o tempo de manifestar seres que não nasceu da carne, não nasceu do sangue, não nasceu da vontade do varão, só pode ser ser celeste, então João capítulo primeiro verso treze, e diz, vós que creio no meu nome, não nasceu da carne, então quer dizer, quando a revelação desce para dentro do seu coração, Deus anula, aquele velho nascimento, não existe mais, não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue, o profeta diz na exposição das eras, porque agora é a vida invisível que está dentro de você que ministra esse corpo, a pedra já esmiuçou o domínio, nada pode te dominar mais, nós vamos ler aqui o profeta dizer assim agora, podemos viver sem pecado, já estaria bom demais, né? ele diz, mas você pode ainda viver acima do pecado, só Cristo viveu acima do pecado, por isso ele nos faz imagem, semelhança dele hoje, vamos aqui, olha, este é o tempo que se completa tudo para os gentios, a última manifestação dele prometida nas escrituras era São Lucas 17, 30, nós vimos que esta escritura se cumpriu em Apocalipse 10, na descida do anjo forte, não tem mais promessa para ele se manifestar, o que ele tinha para manifestar, ele se manifestou, o profeta chega a dizer que Apocalipse 10, de 1 ao 7, já nem mais é a escritura para se cumprir, é a história, agora o filho do homem está andando em dois pés, ele diz que obras maiores, quem cresce nele fazia, ele esteve, ele nasceu num corpo sem pecado, gerado pelo Espírito Santo, aquele corpo era especial, Deus habitou corporalmente nele, mas chegou um dia que ele fez uma obra maior, ele escolheu um corpo nascido de pecado, e guardou aquele corpo desde o berço, preparou aquele corpo para que ele pudesse vir e habitar outra vez naquele corpo de pecado, mas, nós somos o povo que teríamos obras maiores, você teve alguma luz que identificou quando você nasceu no berço, irmão? Não? Você teve algum redemoinho que falou com você sem perto de uma árvore? O dia que você foi fazer alguma coisa errada, veio uma voz e disse para você não fazer? não, então ele desceu ainda mais, um corpo que não tinha sido escolhido com coluna de fogo, um corpo que ele não tirou foto com ele, ele saiu do corpo do profeta e foi mais baixo ainda, ele foi lá me escolher e te escolher, ele veio fazer uma obra ainda maior, escolher você para andar nesta terra, mistério de Deus que o mundo não entende? Eu não tive nada para me guardar de coisas, mas eu vou fazer obra maior, quer ver? Eu vou descer lá embaixo e vou escolher aqueles corpos para eu se manifestar, obra maior do que esta, esta manifestação não era para o sistema, mas sim para a noiva gentia, para aqueles que creem e recebem ele, como ele se manifesta, vocês estão me entendendo? Ele diz em São João 14, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, vós me vereis, porque eu estou vivo aí, e por que vós vivereis? Porque eu vou habitar aí dentro, toda a plenitude da palavra, o mundo não pode ver a manifestação dele em carne humana, porque Deus escondeu deles isso, desvelar de Deus 101, ele está velado em um homem, como ele sempre sempre foi velado, mas ele foi velado para eles, ele estava em seu templo humano, Deus estava em um templo humano, o profeta diz, por favor, tenham bastante cuidado agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vem, Deus velado, escondendo do mundo, velado no ser humano, só você percebe que ele está, olha como que vocês são eternos, eu estou vendo você envelhecer, mas quem diz para você que eu estou falando dessa casca aqui? Eu não quero nada a ver com essa casca, o profeta disse, tem uma vida invisível dentro de mim, essa não vai morrer, essa morte não vai conseguir pegar, essa está sempre com ele, São Mateus 18, não, ignore esses pequeninos, porque os anjos deles, veem o pai face a face, há algo nos esperando que o mundo não pode ver, todas essas manifestações que ele teve na palavra, ele escondeu do mundo, você pode ver, irmão, nós podemos ver, que o mundo sempre erra, com Deus de hoje, eles não erram com Deus de ontem, em crer no Deus de ontem, e nem no Deus eterno, eles crêem que Jesus fez, eles crêem que Jesus operou, morreu na cruz, sangrou, eles crêem que haverá um milênio, eles crêem que Jesus vai vir, mas e o Jesus de hoje? os hebreus, os judeus, Israel, crêem em todas as manifestações de Deus, como nuvem, como coluna de fogo, tirando, se identificando como a água da rocha, os milagres que foram feitos por Moisés, quando ele próprio desceu em carne, o Deus de hoje, o que que eles fizeram? outra vez, o Deus de hoje, ele desceu de novo, só que agora, Israel queria crer nele, apenas como um Deus manifestado em nuvem, quando ele vem em carne, eles não creram, agora ele trocou, irmão, eles querem ver ele em carne, aí ele vem numa nuvem, ele fez para confundir aqueles judeus, que era apenas religioso, e agora ele viu que funcionou no êxodo, no segundo êxodo, para tirar só os eleitos, no terceiro ele faz diferente, para tirar pessoas que não tem o nome no livro, e diz agora eles me esperam em carne, e eu vou como uma nuvem, e o mundo erra crucifica como Israel crucificou, Deus muda de manifestação, não é para confundir os eleitos, é para esconder do mundo para o mundo não entrar onde você está, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, mas como o eleito esteve nele antes da fundação do mundo, ele podia manifestar da maneira que ele quisesse, nós o identificaríamos, nós citamos ali em águas lindas, porque nós identificamos ele como Abraão, o profeta diz como foi nos dias de Abraão, seria nos nossos dias, quando ele apareceu para Abraão em Gênesis 18, ele dois seres, dois anjos, Abraão foi direto nele, mas é porque Gênesis 14, ele já tinha descido, já tinha ceado, já tinha se revelado Abraão, então eles estão esperando ver um Jesus vindo, nunca verão, nunca reconhecerão, mas você já viu ele, cadê o rosto dela? Quando você entrar nessa dimensão, você não terá, será surpresa, você falar, ah meu senhor, é igualzinho que eu vi na foto, a foto lá era sua mesmo, não foi ninguém pintando, aleluias, tomaram uma água aqui, me dá licença, então Israel, como gentios, falharam em ver o Deus de hoje, eles não creram no Deus de hoje, porque é ali que as pessoas perdem aonde ele está, não conseguem crer, no que Deus está fazendo, crer no que Deus fez, no que Deus vai fazer, mas no que ele está fazendo, eles não conseguem captar, eles não conseguem se envolver, eles não conseguem receber, todas as vezes que ele chegou e se revelou, era para identificar duas sementes, o profeta diz que toda revelação revela as duas sementes, sem nenhuma crítica, não estou com espírito de crítica, mas havia muitas pessoas no meio do povo chamado da mensagem, que não fazia parte do terceiro êxodo, a revelação vem para identificar as duas sementes, por isso não é surpresa ele limpar a igreja, não é surpresa alguém levantar contra, porque espírito religioso nunca dará certo com o espírito da revelação, e eles querem irmão, e eles brigam dizendo que são eles são os verdadeiros, e eles vão para os montes, eles oram, eles jejumam, até parece que é mais crente do que o eleito revelado, mas quer ver o que o profeta diz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, 344, olha para você ver, a Bíblia diz que haveria um evangelho, se possível fosse, enganaria o escolhido, então não podia ser o R. X. Soares, o Valdomiro, não, o Edir Macedo, teria que ser algo bem próximo, teria que ser fariseu que você olha às vezes na vida dele e não vê defeito, não vê falha, mas como no segundo êxodo, que hora termina aqui de manhã pastor, como no segundo êxodo, lembra de Ezequiel 9, Ezequiel 9 havia profetizado que antes que os homens das armas destruidoras passassem pelo meio da cidade, o homem de linho fino teria que descer e marcar na testa os eleitos que gemiam por causa das abominações, correto? Não é assim que a Bíblia diz? Então, antes de começar o primeiro homem da arma destruidora que foi Nero, no ano 70 depois de Cristo, o homem de linho fino desceu para procurar aqueles que abominavam, que estavam reclamando por algo que ele queria ser cristão e tal, aí ele começa a passar por dentro de Jerusalém, aí os fariseus esperavam que ele pudesse dentro da igreja de Anás e Caipás lá estavam os homens que ele ia marcar na testa aí quando ele está passando por uma determinada rua e vem os homens que não tinham defeito e aí irmão era o segundo êxodo e quando ele está passando assim vira uma esquina aquele tanto de gente pega uma mulher e joga no pé dele e ela está bem pertinho dele e ele olha para cima e o povo com pedra na mão e eles dizendo assim tem que matar porque estava adulterando que estava fazendo errado e a lei diz que tem que apedrejar quando ele olhou assim irmão na vida invisível que tinha lá dentro mas espera aí essa aqui é uma das que eu tenho que marcar na testa Jesus parou irmão em silêncio porque é no silêncio que ele chama o nome ali naquele silêncio ele abriu selos para Madalina ele disse assim então tudo bem já que vocês são tão zelosos o que não tiver pecado pode atirar e ele foi ele que criou a lei foi ele que fez a lei mas Paulo em 1 Coríntios 1 disse que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens a loucura de Deus é mais sábia do que os homens quando ele olhou Madalina falou vocês vão ter que atirar a pedra porque o que eu estou vendo aqui eu estou fraco demais para matar ele na fraqueza ele que tinha criado a lei mas ela era uma semente eleita ele disse eu não dou conta de atirar mas tiver alguém igual eu que não tem pecado atira para mim se tiver alguém em condição de acusar o irmão que não tiver pecado atira para mim e ele naquela fraqueza quando vê a adoração perfeita ele é mais sábio quando ele fez a lei irmão ele escreveu lá nas tábuas da lei ele sabia que ele teria que salvar Madalena quando ele fez a lei do pecado ele sabia que quando nós nascêssemos nessa carne nós estaríamos julgados a errar e ele chamou João e disse escreve João tô escrevendo essas coisas pra ninguém pecar mas não é pra ir embora quando falhar não eu mesmo que escrevi a lei já estou assentado como advogado em favor dele glória a Deus não é pra você desistir irmão não é pra você ir embora porque o diabo tá falando alguma coisa ainda tem um advogado aqui a intercessão acabou pras eras mas todavia ele continua trabalhando com a semente eleita glória a Deus segundo êxodo ele teve que ir atrás de ladrão zaqueu não era nenhum da maneira que eles pensavam que estava gemendo por causa de abominação era vida interior que clamava por algo e no terceiro êxodo como na primeira vinda a segunda tem que ser igual está acontecendo do mesmo jeito jeito como eles gostam de te caluniar como eles gostam de falar do que você crê é uma identificação que você está no terceiro êxodo olha aqui irmão todavia eles pregam salvação e libertação através do poder de Deus exatamente como Judas com um ministério confirmado por Cristo mas porque são semente errada consequentemente tem um espírito errado motivando eles religiosos não aceitam a palavra quando ela vem oh que coisa olha como que se possível fosse enganaria eles eles ultrapassam os eleitos em esforço e zelo é Deus só faz para confundir mesmo eles ultrapassam os eleitos em esforço e zelo quem vai entender isso irmão porque que Deus resolveu escolher você porque a escolha foi feita antes da fundação do mundo quando ele te escolheu ele sabe exatamente que você seria aí ele mesmo disse assim não importa eu já sei o que ela vai ser mas eu vou escolher assim mesmo aí o profeta disse quando você tem a revelação do amor desse jeito você consegue não ficar ao lado dele não dou conta eu chamei o irmão lá na igreja um dia pregando sobre isso e disse irmão vem cá se você que tem tido a revelação de quem é ele para você se ele viesse aqui agora e dissesse para você que amanhã você vai errar veio contra ele o que você faria? ah pastor eu oraria eu pediria a Deus para não errar sabendo sabendo que errar mas ainda continuaria pedindo nós não conseguimos sair de perto dele mais nem irmão Paulo disse que nada nos separará do amor de Deus aí Paulo foi além ele disse nenhuma outra criatura mas ele já tinha dito anjos ele estava falando de você nem você consegue te tirar mais desse lugar olha aqui eles ultrapassam os eleitos em esforço e zelo porém isto é laudiceia pode ser zeloso se não receber a palavra na forma que ela desceu é laudiceia já estou quase terminando irmãos isso cumpre estamos vivendo no tempo de Apocalipse 22 11 aquele que é santo não como eles pensavam não buscar o Espírito Santo como muitos pensam tem que vir para o altar e gritar e chorar e Deus me dá o Espírito Santo acabou irmão quando o noivo desce não tem azeite para buscar o esforço deles é intelecto o noivo já desceu não tem azeite para buscar porque todo azeite que tinha está dentro da virgem que recebeu o esposo por isso que eles não encontram por isso que eles não acham mais e o profeta diz na mensagem reconhecendo seu dia e sua mensagem que eles começam a dizer jeju e ore jeju e ore algo está para acontecer jeju e ore mas no parágrafo 56 o profeta diz assim eles estão esperando um grande despertamento aí na igreja tem a mensagem reconhecendo seu dia e sua mensagem pega para mim lá fazer favor que eu vou ler com as palavras do profeta eles estão querendo algo através do jejum e da oração nós cremos no jejum e na oração mas não mais buscando daquela maneira o meu jejum hoje é em forma de louvor a minha oração hoje não é Deus perdoa os meus pecados minha oração hoje é Deus te agradeço por ter perdoado os meus pecados glória a Deus você sabe como falar com ele vou ter que tomar mais um pouco de água porque eu já estou sem voz entendimento ter o espírito santo não diz o profeta na mensagem futuro lá obrigado irmão que é ter o entendimento claro de toda a palavra e um desses entendimentos claro de toda a palavra é entender que ele desceu parágrafo 56 oh o que eles têm feito desculpa um pouquinho antes eles querem um grande despertamento eles estão chorando crendo que haverá um despertamento lembra que eles não erram em crer no que vai fazer nem no que fez o problema maior do mundo é agora é colocar as escrituras de hoje que é o problema crendo que haverá um despertamento eles são boas pessoas porque é assim o que eles têm feito eles não têm reconhecido o despertamento da noiva vê por serem cristãos eles sentem a puxada da hora mas não têm reconhecido o que já aconteceu isso é o que é o que os fazem sentir desta maneira eles sabem que algo está suposto acontecer eles estão procurando por algo lá longe lá no futuro quando isto já aconteceu aconteceu bem na vista de todos essa é a maneira essa é a mesma coisa que fizeram lá no passado eles criam na vinda do Messias opa então o que já aconteceu o que está falando da vinda ele aplicou no passado eles criam na vinda hoje também creem na vinda estão procurando algo no futuro quando já aconteceu e se assentaram em lugares celestiais eles criam que haveria um precursor e ele estava bem diante deles e eles não souberam eles não reconheceram eles criam que haveria um precursor adiante do Messias na mensagem intervalo paráquio 25 o que o profeta diz que o precursor da segunda vinda estaria com o pé na terra quando o Messias viesse eles criam na vinda do precursor adiante do Messias quando ele veio eles cortaram fora a cabeça e o mataram o seu Messias sabe de uma coisa irmão as pessoas falam que creram o profeta William Brana eles nunca creram eles nunca creram porque se eles cressem mesmo eles veriam que o profeta William Brana introduziu o Messias tem foto dele na igreja mas nunca creram na mensagem nunca por isso vão se tornar uma denominação já se tornaram o que o profeta disse tudo mais vai denominacionalizar só esta revelação que não e o que o profeta quis trazer a que ele quis trazer era a revelação então digam que creem mas nunca creram eles não podem ver a manifestação do dia de hoje este é o tempo tempo da vinda tempo da manifestação dos filhos de Deus tempo do mundo ver Deus em carne outra vez este é o tempo de conhecer receber e viver os mistérios de Deus qual é o mistério de Deus Cristo Apocalipse 17 não diz que conheceria o segredo de Deus o mistério Cristo é o mistério de Deus revelado eles não estão vendo o Cristo revelado mensagem de união invisível da noiva alguns parágrafos apenas para eu terminar 209 a palavra ungida de seu dia ai mãe então quer dizer que tem palavra escrita aqui que não está ungida para aquele dia o profeta diz a palavra ungida de seu dia e você pode folhear a Bíblia e falar essa está ungida para esse dia porque você tem a mente de Cristo quando cabeça desceu mensagem provando sua palavra ele uniu o corpo a cabeça meu corpo já não vai para onde ele quer mais para onde a cabeça manda ir é o cabeça que te guia agora e a cabeça não dá confusão irmão você já pensou a mente mandando o pé direito para frente e o esquerdo para trás é como por eles não ter o cabeça estão fazendo isso exame para a escritura aí uma escritura manda isso para cá daqui a pouco outros voltam para trás não sabem posicionar é lógico não tem o cabeça quando você tem a cabeça você tem direção você tem equilíbrio você não tem labiritite espiritual labiritite espiritual é uma cabeça defeituosa eu terminei um tratamento porque dei uma crise de labiritite irmão você está parado assim as coisas mexem você fica vendo miragem e quando eles tem um homem como cabeça deles e não Cristo eles olham na Bíblia eles só veem miragem eles não conseguem ver a escritura do dia além de ter amnésia espiritual ainda está com labiritite meu Deus do céu tem alguém que vai me pegar a palavra ungida de seu dia da qual somos uma parte por predestinação você imediatamente 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 irmão nós não vemos a historinha da parece uma historinha da águia quando ela ouviu o grito ela voltou para o galinheiro chamou o galo chamou a mãe galinha e falou olha eu vi um negócio esse dia não sei se vocês estão aprovando isso é bem estranho não o profeta diz imediatamente quando ouviste isto rapidamente soubesses que era uma águia e também se deu conta para começar que não era mais denome nacional laudiceiano palavra falada é a semente original todo homem que nascer da água e do espírito o que isto faz isso lhe traz de volta peraí sabe porquê você pode voltar para sete lagoas irmão você não pode porque você não veio de lá eu posso o profeta diz assim olha isso traz de volta o que que traz de volta a revelação te leva de onde você estava só pode entrar neste corpo aqui quem esteve nele lá e a revelação que te leva de volta isso traz de volta outra vez ao lugar de onde você deveria estar no princípio esta foi a razão da morte de Cristo nos trazer de volta em sua própria imagem em sua espécie para ser sua palavra expressa sobre a terra agora Jesus era a palavra expressada você crê nisso? então o que seremos? filhos de Deus também a palavra expressada eu sei o profeta que diz não é eu não da idade de Jesus Cristo eu sei que as pessoas não percebem quem você é eles fazem pouco caso de você te ignora eles falam que é um bando de lixo um bando de gente com doutrina errada não se mistura com eles não viu? e os pastores ensinam nem cumprimentar porque senão se pega espírito pega mesmo se cumprimentar nós o Espírito Santo vai lá glória a Deus tem que ter medo mesmo tem que ter medo mesmo cada pessoa aqui dentro dentro de onde? daquele tabernáculo brana cada pessoa dentro desta revelação cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado pode viver sem pecado viver em Deus você vai cometer enganos e glória lembra do segundo êxodo? você vai cometer enganos porém o sangue de Jesus Cristo lhe perdoará aquele mesmo poder de Cristo que foi pendurado na cruz do calvário é o mesmo Deus então não é um Jesus menor não aquele que foi pendurado na cruz é o mesmo Deus nós não cremos em dualidade não não cremos a Bíblia diz que era o mesmo Senhor que desceria do céu o mesmo Deus aquele mesmo poder de Cristo que foi pendurado na cruz do calvário o mesmo Deus que o levantou no dia da ressurreição está dentro de você agora mesmo você o tem você tem tudo aquilo que ele é você pode levantar do seu lugar e abraçá-lo agora aleluia você precisa de um motivo para adorar a Deus glória a Deus e glória você pode levantar e abraçá-lo e dizer precioso irmão em Cristo aleluia aleluia a palavra manifestada em dois pés algo está acontecendo nesse mundo irmão nesse aí não nesse aqui algo está acontecendo em silêncio você vai para o trabalho as pessoas te veem da mesma maneira você vai dirigir as pessoas te veem da mesma maneira mas você sabe que algo está acontecendo a pedreja porque é prostituta mas ela agachadinha já começou a sentir que algo estava acontecendo debaixo do silêncio de apocalipse oito é para acontecer sem ninguém saber o que é é um mistério que Deus prepara os seus ele não tem que avisar para o mundo que ele está te mudando irmão ele não tem compromisso com o mundo ele tem com você em dizer cada dia eu estou te transformando o poder vivificador já está chegando ao seu clímax completamente tomado tudo que você vê tudo que você sente é vontade de trazer esse corpo aqui para dentro é vontade do homem interior assumir a sua herança Deus não tem que divulgar para o mundo mandar por isso que às vezes a esposa não entende o esposo ela vê uma falha não irmão fique quietinha ele sabe que algo está acontecendo algo está mudando meu prazer em estar com ele está aumentando eu estou deixando as coisas do mundo nós estamos vivendo como Enoque Enoque foi crescendo foi se envolvendo no poder vivificador de tal maneira que o profeta disse que chegou um dia que ele sentiu que já estava completamente tomado completamente tomado e ainda andando aqui ele sentiu que ele estava completamente tomado que ele chegou na sua esposa nos seus filhos começou a dizer assim agora papai vai fazer uma viagem agora o papai vai dar um passeio e o mundo nunca mais verá mais nós este é o tempo este é o tempo Enoque caminhou dentro das dimensões e chegou a sétima nós ficamos presos ainda nas três dimensões luz tempo e matéria não tínhamos como ir para a sétima dimensão não tinha como atravessar e sair dessas três atravessar a quinta atravessar a sexta não ser que morresse aí sabe o que que ele fez irmão ele trouxe a sétima a sétima desceu e você pode viver ainda nessas três e entrar na sétima o mundo que nós criamos agora é a atmosfera de rato o mundo não pode ver você não dá conta de livrar disso mais ele fez tudo o que tinha que fazer ele sendo parente redentor fez tudo morreu na cruz do calvário pagou o preço intercedeu nas eras porque o sacerdote tinha que pegar o cordeiro do inocente entrar no tabernáculo fazer intercessão por eles mas Israel quando o cordeiro quando o sumo sacerdote estava fazendo a intercessão por eles Israel todo lá fora não tinha nenhum irmão em casa todos lá fora Deus aceita o sacrifício por isso que João chorava Israel completamente envolvido com a hora da intercessão aí irmão o sumo sacerdote lá dentro nada ninguém sabia o que estava acontecendo quando ele foi acendeu ao céu mas nós aqui esperando por algo o sumo sacerdote entrou e nós com com motivação e intensidade de coração esperando para ver o que se Deus ia aceitar o sacrifício porque se não aceitasse puxava o sacerdote para fora e todos ficariam em pecado mais um ano e quando o sacerdote oferecia o sacrifício entrava na presença do eterno quando ele voltava irmão Israel esperando ele não vinha pastor João saia de dentro da cortina do santo do lugar santo e já se apresentava para Israel não ele chegava na cortina abria a cortina irmão e mostrava só o rosto ele só mostrava o rosto quando Israel via o rosto dele começava o júbilo nossa adoração sacrifício foi aceito ele mostrou o rosto então o sacrifício foi aceito eu você viu o rosto dele ele voltou do trono do pai não precisava se mostrar completamente ele disse eles veem o meu rosto eles vão saber que a adoração que o sacrifício foi aceito nós o nosso parente entrou na presença dele tomou o livro mostrou o rosto e começou a chamar os nomes nomes inocente 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 glória a Deus nós nós vimos o rosto do nosso sumo sacerdote então você foi perdoado ele aceitou você porque ele entrou lá no meu e no seu lugar eu posso viver na sétima dimensão nós podemos viver acima do pecado o domínio da estátua não nos domina o domínio religioso não nos domina porque é da vontade dele congregar todas as coisas as que estão no céu congregar nele as que estão no céu e na terra o que estava no céu minha teufania e a que estava na terra era matéria tudo isso agora vai congregar na presença de Deus porque quando ele veio sumo sacerdote veio ele trouxe com eles todos para congregar tudo em Cristo tudo na palavra nós somos o único povo que pode sair do terrestre e entrar no celeste você quer cantar deixando esse terrestre e entrar no celeste vamos cantar irmão irmão neto eu gosto demais desse rino só sei o coro por enquanto mas canto o coro o dia inteiro porque uma hora dessa eu de fato vou sair do terrestre e entrar no celeste profeta diz quando você começa a pensar em algo quando ele desejou ver o que era do outro lado Deus apareceu e levou ele você tem que estar pensando no que você estiver pensando é o que ele vai te introduzir do outro lado Deus abençoe vocês obrigado muito obrigado Deus abençoe a todos vocês glória a Deus